Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje vocês vão abrir junto comigo essa caixa que eu já deixei preparadinha aqui, tá? Mas eu ainda não abri os perfumes, tá? Eles vieram todos bem embalados lá do site da Parfum, né? Que eu sempre indico pra vocês e assim, eu tava esperando muito esses lançamentos, né? E eu já tratei de encomendar aqui os que eu estava querendo muito testar pra ver se é bom e tudo pra falar pra vocês, né? Se compensa porque Parfum, gente, tem as essências importadas, sabe? Que fixam bem na pele, de muita qualidade todos aprovados pela Anvisa, tudo bonitinho, né? Eu tenho o cupom lá com eles que é Flávia Amor que dá um descontinho pra vocês, viu gente? Sempre tem várias promoções lá no site mas usando o cupom vai sair mais em conta ainda o perfume e se pagar no Pix eles dão mais desconto ainda também, tá? Então já vai deixando seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal que sempre tem novidades da perfumaria pra todos os bolsos e todos os gostos, viu gente? Então, ó, eu vou captar o primeiro aqui, pegar aqui Ai, é bom que eles já me mandaram aqui todos os frascos de 50ml, né? Porque tem vários... agora tem até tamanho pequenininho, tá? Decante, tem também de 25ml, tem de 50, tem de 100, tem vários tamanhos lá no site da Parfum Então, isso aí vocês ficam à vontade, se vocês ainda não conhecem a marca, né? Pega os pequenos, testa, depois vê qual que vira frasco, né? Então, vamos lá, eu vou cortar aqui o celofane Como esse daqui eu vou deixar exposto, né? Porque é tão bonitinho, gente? Então, eu vou tirar assim o celofane mesmo Olha só como que eles vêm, né? Eles vêm nessas caixinhas, nessa cor cinza, né? Aqui atrás vem especificando, né? Sobre o perfume Esse é o Lavander Intense, gente, esse perfume é um dos meus queridinhos E eu estava querendo ele nesse frasco de 50ml pra ficar combinando ali com os meus de 50ml Olha que lindinho, gente! E todo cinza, claro, né? Pra combinar aí com o nome também, Lavander Intense Gente, você que ama lavanda, aquela lavanda de Provence mesmo Com toque levezinho, metálico, tem canela aqui Tem várias notas, assim, que encantam nesse perfume, sabe? E ele é bem diferenciado, viu? Você sente uma lavanda fresca aqui Não é lavandinho, tá? É uma lavanda, assim, muito especial Utilizada nesse Lavander Intense, tá? E ele é bem intenso mesmo Ele cheira loja nova, sabe? De shopping Ao mesmo tempo que ele tem uma doçura também, sabe? Nossa, é show de bola Depois eu acho que já tenho um vídeo só dele aqui no canal Olha, esse perfume exala muito Super unissex também, tá? Ele é adocicado com muita lavanda E também um toque bem fresco aqui que eu sinto, sabe? Então, ó, você que queria tanto aí, né? O Tom Ford Aquele Lavander Extreme que custa uma fortuna E também é raro de se achar, né? Vai nesse aqui da Parfum, ó Que você não vai estar perdendo em nada, viu, gente? Fixação poderosa, exala muito E que perfumão, hein? Esse aqui eu tava querendo mesmo agora Nesse frasco de 50 Bom, deixa eu pegar aqui mais um Ah, esse aqui é o Toy Man Sim, gente, esse perfume eu também acho ele super unissex, tá? É inspirado naquele toy masculino, sabe? O da Moschino O toy do frasco todo preto Eu vou até deixar a foto dele pra vocês aí É, então É ele mesmo Ele tem notas florais, né? Ele tem rosas, sabe? Então eu acho ele muito unissex Esse é o Toy Man Lembrando que todos os perfumes da Parfum São o de Parfum, tá? Tá até escrito aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem São todos o de Parfum, tá? E, nossa, gente Que bacana, hein? Toy Man Deixa eu só borrifar ele aqui Desse lado Esse aqui eu já até conheço Mas é o que eu queria também Nesse frasco novo, né? Ai, esse perfume ele é aromático também Sabe? Na saída Fresco Ele tem rosas Esse aqui é menos adocicado Do que o Lavander Intense, tá, gente? Esse aqui já é mais Versátil e mais unissex, tá? Mas mulheres podem usar esse perfume Com certeza, viu? Eu conheço aí meninas Que tem aí o Toy, né? Ele é inspirado no Toy Boy, tá, gente? Que é da Moschino, né? As notas principais aqui Que eu vou falar pra vocês As notas principais, ó É pimenta, rosa, bergamota Noz moscada Por isso que eu acho ele meio aromático, né? Com essas especiarias frias Tem também um fundo aí De âmbar, né? Notas amadeiradas também Mas é um perfume fresco Pra quem gosta de perfumes aromáticos, né? Com toque da rosa, viu? Que prevalece bem Nesse perfume aqui, tá? Ele tem até um quê aqui Do Delina Que eu sinto, viu, gente? Deve ser a rosa Mas ele não é doce, tá? Ele é totalmente, assim Fresco, aromático E zero açúcar, tá bom? O Toy Man Inspirado no Toy Boy Deixa eu pôr aqui É, vamos pegar mais um Ai, gente, o Cherie Bee Ai, eu queria ele Nesse frasquinho de 100ml E eles me mandaram Nossa Esse perfume Se você aí Ama cereja Tem que conhecer Esse da Parfum aqui Tá? O Cherie Bee É pura cereja, gente Inspirado aí No perfume também De Tom Ford Que é o Lost Cherry Sabe? Que é o melhor perfume de cereja Que eu já senti até hoje Viu, gente? Mas só que Ai você que quer economizar Vai nesse aqui Da Parfum Tá? Que olha só A cor desse líquido, gente É muito bom Tá? Esse perfume aqui Ele tem a mesma fixação Do Tom Ford Tá? Que inclusive Eu desapeguei do meu Lost Cherry Porque ele não fixava nada Na minha pele, viu, gente? Ele é um bom perfume, né? Da Grifton Ford E tudo Mas assim Olha Esses inspirados Como o da Parfum Tá de parabéns, gente Muito parecido Sabe? Eu já comparei os dois Um em cada braço É assim 99% de similaridade Tá? E esse aqui Fixa até um pouco mais Ai Que cereja gostosa Sabe aquela cereja em calda? Né? Aquela que você compra Pra fazer bolo? Então é aquela cereja Maravilhoso Maravilhoso Esse perfume aqui Cerejas Com notas aí De resinas, né? Ele tem Muitas notas aqui Ó Ele tem amêndoa amarga Também Licor de cereja Cereja preta É Cereja amarga Rosa turca Jasmine Fava tonka Baunilha Benjoim É Tá até cravo da índia Aqui, viu, gente? Pacholi Vetiver Sabe? É um perfume Bem construído Mas o que se destaca aqui É esse licor de cereja Maravilhoso Esse perfume Dá vontade até de Sabe? Morder a pele Quando você borrifa Então, ó Mais um aqui Pra coleção Dos frascos de 50, né? Vou pegar mais um aqui O Mandarine Gente Mandarine Muita gente me perguntou Desse perfume, tá? Ele é inspirado Ele é inspirado Peraí Ele é inspirado No Jardin de Amalfi De Creed, tá? Eu ainda não tive Esse perfume Mas eu vi que Muita gente Tava curiosa Ou curioso aí, né? Pra querer saber Como que é, né? Esse Mandarine Já que as notas principais Dele, gente É tangerina Maçã verde Rosa branca E pimenta rosa Pelo nome Mandarine Já espero Assim Que seja bastante Mandarina, né? Inspirado Nossa E é isso mesmo, gente Deixa eu até borrifar Aqui em cima Ai, ele é bem cítrico Eu sinto mesmo A Mandarina Que parece a casca Da mexerica Meio verdinha Sabe? Porque eu, Flávia Não gosto do cheiro Da mexerica em si Sabe? Quando você descasca ali E vem aquele cheiro Mas aqui Eu, tipo Eu sinto aquela casca Da mexerica Porém mais verdinha Né? Acho que deu pra entender Aí, né? E Um toque sutil Das rosas brancas Tá, gente? Muito, muito bacana Esse perfume A maçã Quase eu não sinto não Eu sinto mais A Mandarina mesmo Olha só Esse borrifador Olha só, gente Muito bom Sai bruma Sabe? Assim que eu gosto De borrifadores A tampa também Segura bem Muito lindinho Gente Vamos pegar Mais um aqui Que é o último, né? Dessa leva O positano Esse positano aqui Ele é inspirado em Solid positano Tá? De Tom Ford Também é um perfumão Fresco aí, né? Deixa eu abrir ele aqui Vamos lá Olha Ele vem nesse azul aqui Azul piscina, né? Inspirado aí também Em mais um perfume De Tom Ford O bom da Parfum Que eles se inspiram Bastante na perfumaria De nicho, tá? E principalmente Tom Ford Também tem bastante Lá no site Como esses daqui, né? Que eu Estou mostrando Pra vocês, né? Ó Esse aqui Ele já é mais Aromático também Bem aromático, tá? Zero açúcar As notas principais Aqui é Notas cítricas Flor de laranjeira Néroli Que eu sinto bastante Aqui, viu? Flores brancas Limão e pettigrã Então, ó Se você curte aí Néroli Pettigrã, né? A flor de laranjeira Em si Sabe? O botão da flor de laranjeira Nossa, gente Hum Esse aqui É bem pra quem curte Mesmo essa vibe aí Flor de laranjeira Tá bom? Bem fresco também Pra esse calor, né? Nossa Esse aqui É pro calorão O Positano Deixa eu ver qual o outro Pro calorão O Mandarine também Ó Esses dois aqui Pode comprar Pra borrifar aí De boa Pra você ter Um cheiro muito gostoso Sabe? Inspirado aí Em perfumes caros, né? Só que porém Vocês vão economizar Na parfum Você aí Que curte aí Também perfume unissex Ó Esse Toy Man, tá? Gostei bastante Ele é bem unissex Dá pra sentir aqui Muito a rosa nele, tá? E esse aqui O Lavander Intense Você é homem e mulher Que curte lavanda Queria algo diferentão Aí Da perfumaria Que tem a lavanda Com cheiro de shopping E esse aqui Pra quem é formiguinha Que esse aqui Inspirado no Lost Cherry Que é o Cherry Da Parfum É pra quem curte Perfumes doces E frutados Com muita cereja Sabe? Então, gente Ó Esses foram os recebidos Da Parfum Tá? Acesse o site deles Que tá sempre rolando Muitas promoções Viu, gente? Use o cupom Flávia Amor Pra vocês ganharem Mais desconto ainda Se passar no Pix Também ganha mais desconto Tá? Então, ó Amei, amei, amei Gente, esses perfumes Tipo, eu tava querendo já eles Nesses novos frascos Tá? E é isso Beijos, beijos Beijos Bye, bye